Estamos mais uma vez com o quadro Segurança Pública e Cidadania. O que temos com isso? No caminho e na busca de uma sociedade mais justa e igualitária, é necessário um olhar crítico e uma avaliação constante das estruturas vigentes. Um aspecto fundamental que merece atenção é a proteção dada às mulheres, especialmente quando lidamos com conflitos domésticos. Ser amparada por uma rede de apoio robusta e abrangente. O desafio é enxergar além dos limites da intervenção policial. Reconhecemos agora, mais do que nunca, que analisar soluções exclusivamente policiais é um entendimento incompleto. A violência doméstica é muito mais que uma violação da lei. Ela é um reflexo complexo de assimetrias de poder e construções sociais que precisam ser desmanteladas. Construir uma rede de proteção sólida exige uma abordagem multifacetada. Instituições de apoio como abrigos, linhas de ajuda telefônica, serviços de aconselhamento psicológicos e orientação jurídica desempenham um papel central. Porém, a responsabilidade se estende para além delas. A sociedade em geral tem um papel crucial a desempenhar. Isso envolve investir em programas educacionais a partir do ambiente escolar, para disseminar valores de respeito, igualdade e empatia. Essa base sólida é fundamental para construir relacionamentos saudáveis e reduzir a propensão à violência no futuro. A conclusão é clara. Expandir a rede de proteção à mulher vai além das fronteiras das soluções policiais. Embora a polícia possua um papel crucial ao enfrentamento da violência doméstica, exige uma abordagem holística e colaborativa. Somente ao unir esforços de diversos setores, desde a educação até a cultura, do apoio institucional ao desenvolvimento comunitário, conseguiremos vislumbrar uma sociedade onde todas as mulheres possam viver sem medo e com dignidade. No próximo domingo, mais um tema em segurança pública e cidadania. O que temos com isso? Legenda Adriana Zanotto